Música Bora galera, bora, cuida Cuida, vou começar a gravar um videozinho vlog hoje Vlogzinho rapidinho, vou pegar minha bike, parece que ela chegou Eu comprei pelo Mercado Nível e parece que ela chegou ali na transportadora E eu, tá no endereço lá de casa, mas eu não tenho paciência de esperar ela chegar não Porque quando chega na transportadora, ela amarra lá e vou entregar depois de uns sete, oito dias Eu vou esperar não, vou lá, se ela estiver disponível pra mim pegar, eu vou trazer Eu lá tô pegando as cordas aqui Pegando as cordas, a minha catracazinha, minha cintazinha pra mim Se ela for grande demais, não couber aqui, se a caixa dela for grande A gente vai botar ela no teto Tô esperando só o Fer ali, o Dauels foi pegar um currículo dele Ele vai aproveitar e vai deixar logo um currículo lá na distribuidora Vai dar certo Vai lá, vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O que é isso? O que é isso? Eu vou baixar agora o volume do agudo, vou testar agora o médio, testando o médio. O médio está fraco. O médio está fraco. Eu vou baixar o volume do agudo. Agora eu vou testar o grave, testando o grave. O agudo e o médio está fraco. Representa o grave. Agora eu vou aumentar o agudo, o médio e o grave toda vez. O médio está fraco. 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 Vai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí e quando eu fui embora eu disse para você esse cara que só quero fazer sofrer deixe de roubar e escute o que eu digo amor não é segredo é mais bem e não tá cheio a mulher é sem na rua no que ela revinou e amor abri a janela e me beijaram depois de te dar uma flor quase chorando eu ia me embora deixei de me pegar chão porque a mulher me deixou me deixou por casada aquele amor hoje vivo na desgrava e aí ela disse que não é para eu abrir a bicicleta sem ela e se eu abrir essa bicicleta sem ela estar aqui é confusão olha o Dinei Pitô olha o Dinei Pitô seguidorzão no charmosinho olha o Dinei Pitô olha o Dinei Pitô olha o Dinei Pitô o Dinei Pitô olha o pneuzão olha o Dinei Pitô olha o Dinei Pitô olha o Dinei Pitô olha o pneu olha o Dinei Pitô tá todo jogando pensa e agora foi a tempo ela tá toda montada as cela aqui ó audible olha o Dinei Pitô Não, eu quase pego ela aqui, ó. Peguei ela agora. Mais apoiado. Deita a caixa aí, Nenê. Deita a caixa. Ó, a caixa aqui. Pronto, vou botar ela aqui em cima. Lembrando que essa caixa é de televisão, tá bom? É mesmo, ó. Olha aí, ó. Tem uma TV aqui com uma bicicleta. Parece uma TV, né? Faz uma caixa aqui, tem uma TV. Olha aí, Nenê, a corzinha dela aí, ó. Cor cinza, bacana. É cinza. Eu acho que é pra montar eu mesmo, monto ela. Ih, tá no grau, né? Devagar. Vamos ver se eu monto ela logo, não? Ai, vai. E compra só, vende só. Monta só, desmonta só. Fiado só no papel só. Compra só, vende só. Monta só, desmonta só. Manta caixa, vende caixa. Compra corneta, vende corneta. Compra Twitter, vende Twitter. Vale dar um chamazinho. Segue o canal no YouTube, rapaz.